Oi pessoal, Raquel Educação Canina, tô aqui pra mais um vídeo de pergunta do dia Mais uma vez vou responder uma pergunta que veio pelo Instagram A pergunta é do Monteiro, Monteiro querido, obrigada mais uma vez por mandar sua pergunta Pergunta é o seguinte, Raquel, boa noite No seu canal tem alguma dica de como ter um cão de guarda? Procurei, não tô achando nada sobre isso Eu sei que o cachorro precisa ter o drive de proteção, são vários fatores que determinam isso No caso, como você já sabe, eu comprei uma pitbull Tô ciente que é um cachorro que não é usado pra guarda Mas fica a minha dúvida, se é possível eu conseguir extrair algo dela pra essa parte Como fazer isso da melhor forma Ó, observação, sem condições de procurar um profissional no momento Queria saber se existe algo que eu possa fazer Monteiro querido, obrigadíssimo pela sua pergunta A minha opinião é o seguinte, tá? Todos os cachorros têm uma habilidade natural de defesa e de proteção Claro que dentro de várias nuances e características individuais de cada um O trabalho específico de guarda e proteção é um treinamento que eu não faço, tá? Não sou habilitada a fazer, tem outros profissionais que fazem isso Mas o que eu posso falar sobre esse assunto? Independente da raça de cachorro que você tiver Tem algumas coisas que você tem que saber identificar Você tem que identificar quais são as características do seu cachorro Se você... Pessoas que tem cães muito inseguros Normalmente cães muito inseguros Não vão performar bem nesse papel, tá? Se forem colocados nessa situação Podem acabar apresentando comportamentos muito complicados E eventualmente podem se tornar cachorros reativos Mas não no contexto de proteção que você espera Normalmente os cães que são selecionados para esse tipo de função São cães de personalidade mais forte Cães mais confiantes Mais destemidos Mais independentes no sentido Eles se sentem melhor dentro do próprio corpo deles Eles não são cachorros dependentes das pessoas E eles sabem ligar e desligar e se alerta com mais facilidade Então, a gente não... Eu não sei ainda como é sua cachorra Eu não sei, eu acho que ela não chegou ainda, né? Mas, vamos supor que você tenha um quadro simples Você mora numa casa Você quer que o seu cachorro fique mais do lado de fora do que dentro de casa Naturalmente o seu cachorro vai acabar criando um senso de espaço De território, esse é o terreno, esse espaço onde eu vivo, esse é o meu lugar Vão existir sinais de alerta comuns que o seu cachorro vai ter Mas a questão de você ter ou não essa resposta num trabalho de proteção É muito específico Como eu falei, não é um treinamento que eu faço E eu não estou habilitada para fazer Mas eu acho que todos os cachorros têm um pouco disso Se ele morar na sua casa, essa cachorra morar na sua casa com você Durante algum tempo E ela dormir, vamos supor, do lado de fora de casa E alguém se aproximar do seu portão pode ter certeza que ela vai ver esse movimento Agora a reação que ela vai ter é diferente Então, há muito tempo atrás eu atendi um cliente que tinha duas pastoras Pastor alemão, duas fêmeas grandes, cachorras fortes, bonitas E ele teve uma situação que as cachorras sempre viveram ali naquela área e tal Sempre performaram o papel delas Não eram cachorras necessariamente treinadas para proteção Mas sabiam colocar alguém para fora, algum invasor para fora se acontecesse Mas aconteceu um assalto com uma pessoa com arma E esses cachorras simplesmente correram e foram para o fundo da casa Então, o que eu quero dizer com isso? Existia uma arma, um elemento diferente Existe um instinto natural do cachorro de entender até onde ele pode ir também Existem situações e situações Mas o que eu quero dizer é Se você não vai contratar um profissional para fazer esse trabalho específico O que você vai ter que fazer é Conhecer primeiro a sua cachorra, tá? Então vá um passo de cada vez Quando ela chegar Lembre de fazer um trabalho de base com ela O que você precisa fazer com ela quando ela chegar Antes de você pensar em trabalho de proteção É estabeleça seu relacionamento com ela Você vai ter um bom trabalho pela frente Para trabalhar com ela no dia a dia Com as coisas que você quer Para ensinar essa comunicação com ela Para trabalhar nas coisas que vão fazer dela uma cachorra de família Para depois você entender Se ela poderia eventualmente ou não performar nesse papel Claro, genericamente falando Toda casa que tem um pitbull do lado de fora do portão E passa alguém do lado de fora e vê um pitbull lá dentro Claro que as pessoas têm esse estigma E vão olhar e vão pensar duas vezes antes de atravessar o portão Porém, existe uma série de riscos nisso também Tem pessoas, infelizmente, com a alma não tão boa Que podem querer fazer mal à sua cachorra Tem milhões de casos, desde envenenamento Até pessoas que podem antagonizar seu cachorro pelo portão Enfim É um caso para você pensar direitinho Eu, se fosse você, não me preocuparia tanto com isso, tá? Porque, como eu falei A questão do instinto natural, ele existe em qualquer cachorro Por exemplo, eu tenho um bacerral de um zinco Que vocês sabem O zinco é o cachorro mais tranquilo do mundo Em qualquer lugar, em qualquer situação Mas eu já tive, talvez, uma ou duas situações Nesses dez anos de vida com ele Que eu estava passeando com ele na rua E ele viu alguma coisa que ele achou estranho E ele mudou completamente De postura, ficou completamente alerta Deu um latido e parou Ou seja, mais pra frente não é seguro E eu estou falando de um marcel round Que é totalmente... Uh, a vida é bela Então, a Kika é uma cachorra também Que é super tranquila A Kika é minha cachorra aqui em casa E ela é uma cachorra que tem um instinto muito natural pra isso Então... É assim Todos os cachorros vão te mostrar alguma coisa É como eu falei Naturalmente, muitos deles têm essa habilidade de defesa Mas, não necessariamente São cachorros que vão Performar belíssimamente bem Num trabalho de proteção Mas eu também não acho que é isso que você quer Eu acho que o que você quer realmente é Ter uma cachorra que possa Mais ou menos garantir um pouco da segurança da casa Mas, enfim Não pense nisso agora, tá? Agora eu acho que tem que pensar em criar seu relacionamento com ela Não põe o carro na frente dos bois Trabalhe um pouco as outras coisas que você vai precisar construir com ela E conviva com ela pra você ver o que ela tem pra te mostrar Quem sabe, tá? Quem sabe ela pode ser essa cachorra que tenha uma... Seja mais imponente E tenha uma postura que, eventualmente, passe essa imagem pras pessoas, tá? Mas eu não focaria tanto nisso, não Lembre, todo cachorro com um bom relacionamento com você Na situação, né? Se a situação se apresentar, ele vai te defender Se a situação se apresentar O que você tem que tomar cuidado é Eu não quero que você transforme essa cachorra Numa cachorra que não sabe lidar com pessoas Nem com outros cachorros E existe uma diferença Você pode ter um cachorro bem treinado em proteção Que seja associável Isso pode acontecer também Mas você teria que ter um profissional legal Pra te mostrar como fazer isso Mas no frigirinho dos ovos O que você precisa fazer é trabalhar os dois lados dela, tá? Então comece construindo Eu nunca gosto de projetar tantas coisas a longo prazo Senão nada disso vira um objetivo real Foque no primeiro momento agora É relacionamento A sua vida com ela Isso vai ser o mais importante agora Como você vai ajustar a sua rotina com ela Como você vai ensinar ela Como você vai treinar ela Como você vai conviver com ela na sua casa Depois que você conhecer ela um pouquinho melhor Aí a gente pode pensar um pouco Se esse perfil existe E como você pode usar isso A seu favor E a favor dela também Em situações que se apliquem Tá bom, querido? Obrigado mais uma vez por mandar sua pergunta Um beijo enorme E a gente se vê em breve No próximo vídeo